Salve, salve gente, tudo bem? Aqui Eduardo Paes falando. Aqui quem tá falando é o meu senhor Júnior. Salve galera, Serginho falando. E aí galera, beleza? Perfumar, cara. E aí galera, beleza? Alô Oliveira aqui. Gente, a gente tá prestes a fazer uma live aí, coisas da moca. Pra gente arrecadar donativos. Pra isso acontecer, a gente precisa de mil pessoas inscritas lá no YouTube, no Batida Perfeita. Vai ser moral lá, ó. Então é muito simples. Entra no YouTube, canal Batida Perfeita, o link tá aqui embaixo, tá? Ativa lá, você começa a seguir a página, ativa o sininho e o resto é por nossa conta, tá bom? O samba é por nossa conta. O samba é por nossa conta. O samba é por nossa conta. E a descontração também. Beijo já, muito obrigado, gente. Forte abraço. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri